A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Vamos registrar que através do gabinete do deputado Boesco, juntamente com o vereador Eduardo e o vereador Marcos, tivemos sim uma agenda positiva no Daier com o diretor de infraestrutura rodoviária, o engenheiro Luciano Faustino, que nos garantiu sim a sinalização de toda a RS 717, com as devidas placas, pinturas, inclusive os tachones. Inclusive, essa autorização saiu só para a RS 717 e 715. Só para ilustrar o posicionamento favorável do diretor Luciano Faustino, onde nos deu um acento positivo de que as coisas vão ser confidenciadas aqui na nossa RS 717. Os ciclistas agradecem, os animais com a sinalização vertical agradecem, e tudo pode melhorar, com os tachones, com as estruturas polizontais e assim por diante. Então, agradeço a senhora o convite, acredito que foi muito produtiva esta agenda. Essa obra, vereador Marcos e vereadora Cátia, a registrar, cabe registrar que é uma obra de mais de um milhão de reais. Então, é uma obra de colocação de simples placas, é uma obra de mais de um milhão de reais, que nós, naquele dia, voltamos com a agenda positiva, uma agenda conjunta da vereadora Cátia, do BNTV e do vereador Marcos, do Partido Progressista, com a palavra do presidente Dudai, que em 60 dias a RS estará sinalizada para proteger os animais silvestres que estão morrendo ali, para proteger os motoristas que estão atropelando esses animais, os danos materiais aos veículos, presidente Cátia. Então, muito positivo esta nossa agenda, agradecer a vocês pelo convite, pela companhia. Obrigado.